E aí amigos, tudo beleza? Eu espero que sim! Eu sou o Júnior Rodrigues e estou aqui mais uma vez com um vídeo para vocês. Bom amigos, no vídeo de hoje eu vou estar preparando esse peixe aqui para vocês verem como eu preparo ele. Esse peixe fica muito da hora mesmo, mas muito bom mesmo. Bom, o que eu fiz aqui? Eu peguei o peixe, cortei ele todo assim ó, nessas fatias. Mas aqui eu joguei uns 3 limões aqui dentro dessa vasilha, apertei. Aí deu esse suco de limão aqui que está aqui no fundo. Eu peguei o tempero alho e sal, alho e sal, tá? Que é o tempero. Misturei lá no fundo, aí ficou daquele jeito lá, aí ficou daquele jeito. Aí eu vou passando assim ó, para poder pegar no peixe, ok? Aí fica desse jeito, aí eu vou virando. Depois eu vou passar aqui na frigideira. Eu não preciso passar nada na frigideira, porque o próprio peixe tem uma gordura só, tem uma gordurinha que ajuda a não agarrar aqui nessa frigideira. E essa frigideira que eu estou usando é de cerâmica, então assim, é bem mais fácil de fazer nela, tá? Eu vou fazendo aqui e vou mostrar para vocês como que ficou. Eu deixei meio limão aqui, caso seque conforme eu for fazendo. Eu vou acrescentando só um pouquinho de limão aqui ó, apertando um pouco de limão. Aí eu vou fazendo aqui e passando para aqui. Eu vou fazer aqui para vocês verem como que fica, tá? Fica uma delícia. E é um ótimo prato, tá gente? Então vamos lá amigos, deixa eu começar aqui, por aqui. Eu vou só fazer assim, para poder pegar mais tempero. Vou pegar um peixe e colocar lá. Só que sem jeito, toma conta. Um aqui. Outro ali. Dá para pôr quase todos lá. Eu não queria que ele quebrasse, entendeu? Porque da outra vez que eu fiz, acabou partindo. Eu vou pegar um pouco desse tempero aqui e vou jogar assim por cima, que é o limão. Um pouco do suco de limão com alho e sal. Alho socado e sal. Deixa eu colocar os outros aqui. Vai já ir pegando tempero. Esse aqui eu cortei tão fininho, os últimos. Porque a parte do peixe era mais fina. Deixa eu ir mexendo assim ó. Nossa, que cheiro bom, tá? Já deu aquele cheiro. Deixa eu virar o daqui para pegar o tempero. Aquele leão eu tirei a pele toda, ele ficou um pouquinho, mas fica bom também. Aí, ó. Eu vou tirar esse plástico daqui. Bom, amigos, ó. Eu vou colocar aqui mais perto aqui para mostrar na hora que eu vou virar aqui, tá? Tipo, ó. O lado de cá ficou assim. E agora, eu vou virar um por um aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Olha como que fica. Quando começa a ficar assim, eu começo a virar. Ó. Eu vou virando. Vou virando. Eu vou virando. Aí, ó. Ó. Tem pessoas que já gostam dele só assim, ó. Deixa o outro lado agora ficar desse jeito aqui. E já gostam assim. Eu não. Eu gosto dele mais passado. Agora, ó. Que ficou já assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Está vendo? Começa a ficar daquela cor ali, ó. Onde está o tempero. Começa a queimar um pouco. Aí, eu jogo um pouco de caldo de limão. Para que eu não poder virar aqui, tá? Aí, eu vou virar mais uma vez aqui para ver como está o outro lado. O outro lado dele já está praticamente pronto. Pronto. Quer ver? Deixa eu virar aqui. Aí, ó. Está vendo? Eu quero que ele fique mais coradinho um pouco. Tem gente que não gosta, não. Dele que não é corado, não. Mas eu gosto sim. Minha irmã também gosta desse jeito aqui, ó. Está vendo? Tá vendo? Ele começa a pegar. Eu quero ir dessa tonalidade aqui. Já está ficando bom, ó. Está vendo? É desse jeito aqui que eu gosto. Ele acabou quebrando um pedaço aqui, mas é assim mesmo. Não tem como, não. Porque se fazer menos de uma... Menos vezes... Aí, ó. Assim, ó. Eu gosto dele dessa cor, gente. Fica muito bom mesmo, assim. Agora, quem gosta dele mais clarinho assim, ó. É só fazer ele mais claro. Tá? Já secou aqui. É só mais um pouco, assim. Tirar esse aqui. Esse eu vou colocar aqui no canto, aqui. Aí, assim, ó. Fica bem bom. Olha aqui. E esse aqui. Aqui. O pedacinho ficou. O frigideiro ficou assim, ó. Agora, o que eu faço? Eu lavo ela ali rapidinho. Tiro essa parte aqui. E coloco essa aqui e faço de novo. E aqui, ó. Os que eu já fiz, ficou assim, ó. E agora, eu vou fazer os daqui. Que está faltando. Tá? 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 Se inscreva no canal. E olha como ficou amigos. Olha isso. Deixa eu colocar o foco. E esse foi o meu peixe. E é isso aí amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem do vídeo, deixem um like. Comentem. Se não for inscrito, se inscrevam. E até a próxima pessoal.